Carlos, sobre o resultado em si, desculpa, boa tarde, sobre o resultado em si eu não vou falar nada porque acho que acabou saindo até um lucro, né, por ter um jogador a menos, mas exatamente nesse ponto que a gente toca, né, com a segunda partida do Botafogo com jogadores impulsos no primeiro tempo e aí o time acaba sofrendo um pouco em relação a isso. Vou fazer duas perguntas em uma, o que que é? É nervosismo? Às vezes é uma situação isolada? E o quanto uma expulsão assim prejudica o andamento da partida? O que vocês tinham em mente fazer? Boa tarde, acho que nervosismo, acho que não, né, a equipe dos dois jogos que teve a expulsão estava bem, um jogo bem tranquilo, né, a gente ali fazendo o papel que o Léo pediu, então, a do Lucas, um carrinho que os dois deram, né, e a expulsão do Heleno, mas que foram sim pra expulsão, mas que tiveram uma conversa já pra poder acabar com isso, né, entendeu, com a expulsão que acaba prejudicando a nossa equipe, que tava num momento bom nos dois jogos, né, mesmo com um a menos lá em, na Juiz de Fora, tivemos a oportunidade de vencer o jogo, então, é, com 11, 11 contra 11, acho que não seria diferente que a gente tinha mais possibilidade de sair com os três pontos, então, é, é pensar um pouco mais, ter tranquilidade pra que nos próximos jogos isso não aconteça. E em relação ao quanto isso prejudica para vocês? Prejudica muito, porque acaba fugindo do que o Léo queria, a formação que ele deu para o jogo, o nosso propósito de jogo, então acaba, teve que tirar o Carré já no primeiro tempo, então isso mudou muito a característica do nosso jogo, colocou mais no volante, colocou o Sergini para nos ajudar na marcação, acaba nos prejudicando, a equipe tendo que correr mais, tendo que correr dobrado, com menos 1, então tem que correr mais, acho que a equipe foi bem forte na índice de fora, saindo atrás do placar, empatando e tendo oportunidade de virar, então acaba tendo que correr mais, acaba nos prejudicando, mas isso daí acontece, nos próximos jogos é não correr mais. Só para pensar sobre isso, quando você fala que vocês conversaram a respeito dessas situações, houve algum vício específico de tranquilidade, de cuidado, de cabeça fria, alguma coisa assim, o que exatamente vocês falaram? É, mais de não ter mais esse tipo, um pouco de tranquilidade na hora ali, às vezes de dar um carrinho, porque ali na hora do jogo todo mundo quer ganhar, todo mundo quer às vezes dividir uma bola firme, e ninguém está ali para tirar o pé, então muitas vezes acaba extrapolando, mas não foi nada questão de dura, de crítica não, mais para repensar um pouco mais, para não acontecer, e para ficar de uma observação para os outros jogadores, para que não aconteça, só isso mesmo, só para tranquilizar. Carlos, nível de dificuldade do próximo jogo, o Joinville em uma situação muito ruim, trocou-se treinador agora, você conhece bem o treinador, já trabalhou com ele, ele conhece bem o Botafogo, enfim, quais são os aspectos que o Botafogo precisa se cuidar para não ser surpreendido pelo Joinville? É, não, se deixar levar pela tabela, pelo lugar da tabela onde o Joinville está, né, acho que é um time, tem grandes jogadores, tem um clube que é grande também, como o Botafogo, é um treinador que passou por aqui, né, e conhece a maioria dos jogadores, conhece o clube, a forma de como o Botafogo joga em casa, então, ele vai, tenho certeza que ele vai trabalhar essa semana para ver os pontos que o Botafogo tem, mas vai ser um grande jogo, temos que ter tranquilidade, seriedade, saber que não vai ser um jogo fácil, temos que impor nosso ritmo, nosso estilo de jogo, o estilo que o Leo pede, que é bastante toque de bola e agressividade, eu acho que é isso, nas horas que tiver a oportunidade de matar o jogo e não deixar eles ter essa, eles sobreviver na tabela, né, acho que ponto dentro de casa tem que ser três pontos, então a gente, domingo, vai em busca dos três pontos. O Leo está com um impasse tático, que é a questão do Lucas Mendes, muito bom lateral, apoia bastante, mas com a chegada do Pimentinha e a boa atuação do Marcelinho ali pela lateral direita, fechando a linha de quatro e não subindo tanto, o Pimentinha poder ter essa liberdade e não precisar marcar, ficou esse impasse na cabeça dele. E aí, agora, para vocês do sistema defensivo, melhor, mais postado, o Marcelinho até ajudando vocês ali na zaga, ou até entrando, fechando, como se fosse no volante, por vezes, ou de repente um sistema mais ofensivo para tentar marcar o jogo logo? São dois grandes jogadores, né, com características diferentes, né, o Lucas avança muito, e o Marcelo já é um jogador mais tranquilo, é boa marcação, então acho que esses dois aí eu vou deixar para o Leo, para o Leo resolver, acho que os dois têm feito grandes jogos, né, o Marcelinho atuou muito bem no último jogo, no penúltimo, então acho que é uma dor de cabeça boa para o Leo, né, tanto ali na lateral quanto lá na frente, então tem grandes jogadores até no nobal que poderiam estar titular, então é um grupo muito forte que foi formado e que é uma dor de cabeça para o Leo, né, então quem ele colocar, quem ele optar por entrar titular, acho que vai dar conta do recado e vai nos ajudar muito. Carlos, queria que você falasse com o Leo da sua bola aérea, cara, a gente olhando de fora, toda bola aérea na área do Botafogo causa, para quem está assistindo, uma certa instabilidade, vocês já sofreram alguns números de cabeça, inclusive o último, opinião pessoal, mas a gente olhando de fora, a gente acha que não precisava ter tomado aquele gol, ou as águas subindo, ou o próprio Leo saindo, enfim, a questão da bola aérea, é uma questão que vocês conversam bastante, vocês escutem entre vocês? A gente não teve essas duas semanas tempo de trabalhar, mas é uma questão que a gente tem que trabalhar, tem que se acertar ali, né, acho que mais bola parada foi a do Bragantino, que foi uma falta cobrada, então, e ali do Tupi, foi uma questão que eles deram cruzamento, entendeu, então passou, mas foi o que o mais de bola parada mesmo foi contra o Bragantino, então, mas sim, a gente tem que trabalhar, a gente pensa em acertar isso daí, porque, porque, menos gol tomado, então, a equipe vem fazendo uma marcação forte, tem nos ajudado bastante ali atrás, o Leo, o Leo e o João, então, se a gente acertar a bola aérea, tenho certeza que a equipe vai ficar muito difícil de ser, ter tomado gol, né, tomar gol, então, acho que se a gente acertar isso, fica ótimo pra gente. Pra finalizar a minha parte, entre aspas, a obrigação de vencer em casa, e agora o João Envile, dentro dessas circunstâncias todas que a gente já falou, não vai ser uma tarefa fácil, mas se mantém a obrigação de vencer em casa, até por uma questão de tabela, tropeçar pra onde tá embaixo não é nada legal, porque não te leva a lugar nenhum, a não ser te empurrar mais pra baixo. O elenco tá com essa consciência e deve entrar com essa faca, inclusive, pra conseguir essa vitória e não dar margem pra complicar a própria situação na tabela. É comum entramos contra o Volta Redonda, né, a gente, na semana, conversávamos que tinha que jogar pro Volta Redonda pra ganhar, pra ir pra cima, pra fazer um belo jogo, né, o que a torcida esperava da gente. A gente deu o quanto para a Argentina aqui, e teve aquele voo e corrermos atrás do resultado, depois, quanto foi a barra com um homem a menos. Então, a torcida esperava um pouco disso, né, um pouco do bom futebol, daquele toque de bola que o Léo queria, né, e que apresentamos quando o Volta Redonda. Então, quanto o Joinville, eu tenho certeza que vai ser esse futebol que queremos apresentar, que é um time que tá lá embaixo, mas que não leva pra estar, mas um time bom, qualificado. Eu acho que domingo não pode ser diferente, né, a gente tem que buscar os três pontos, a tabela tá muito complicada, tá ali bem apertada, então a gente tem que ficar olhando ali pros outros times, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa, dentro de Santa Cruz é quem manda a gente, então a gente tem que fazer o nosso papel.